E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Imperatriz. Para você participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Profit e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje eu estou aqui em live. Faz muito tempo que eu não faço live, mas eu consegui uma internet decente. Está rodando a live, graças a Deus, para você que não segue. Twitch.tv barra Saulo. Saulo, dois olhos, como está aparecendo aí na tela? E, mano, hoje eu vou, basicamente, abrir caixas com a cal dos inscritos. Então, eu vou entrar no Discord e vou puxando inscrito para inscrito. E eles vão dar a cal para eu abrir caixas dentro do CSGO.net e também dentro da Valve, lá no CSGO normal. Eu vou pedir, tipo, vou perguntar para o inscrito. Inscrito, qual caixa você quer que eu abra na Valve? Ele vai falar, ai, Salão, eu quero que você abra 10 caixas de luva. Aí eu vou e abro 10 caixas de luva. E todos os inscritos que eu chamar aí nessa brincadeira, vou presenteá-los com alguma skin. Como eu vou chamar vários inscritos, eu vou presentear com skins baratas, né? Eu não tenho nem condição de ficar dando muito skin cara para os inscritos. Mas, se o inscrito der uma cal certeira no CSGO, dentro da Valve, se o inscrito der uma cal certeira e vier uma faca, eu dou um presentinho um pouco melhor para ele. Então é isso, basicamente essa ideia. Se você gosta de vídeos nesse estilo aqui no canal, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net e na Valve não temos nada, então teremos que vender skin para conseguir abrirmos. E como vocês viram no último vídeo, eu ganhei várias facas e eu vou vender alguma dessas facas que eu ganhei no vídeo passado para conseguir abrir algumas caixas hoje aqui com os inscritos. E ó, a galera já está aqui no Discord e olha só a quantidade de gente que já tem aqui no Discord, mano. Esse aqui é o meu Discord, quem criou esse Discord para mim foi o M2 e o Tomate. Tamo junto. Tem aqui as regras do Discord e tudo mais. E olha só, tem muita gente aqui já. Se você está assistindo essa live neste exato momento e quer participar, exclamação Discord aí e cola para o lado do Saulinho. Vamos que vamos, eu vou entrar aqui na sala live e vou puxar algum inscrito aqui então. Vamos fazer o seguinte, eu vou puxar algum inscrito aleatório. Vou puxar o Miller, vou puxar o Miller aqui para a sala live. Salve, salve, Miller. Opa, como é que você está, meu querido? Tudo na paz? Então, rapaziada, o Miller estava sem voz aqui porque na configuração do meu Discord não estava gravando lá do outro lado. Miller, você tem direito a escolher três caixas aqui no CSGO.net, a caixa que você quiser. É, você que manda, vai. Pode crer, vai lá. A Magic, não sei quanto é que está. A Magic. Aqui o Word. Não, vamos uma por uma. Primeiro vamos na Magic. Você acha que vai dar bom a Magic? Eu acho. Então, foi, 70 dólares. Ai, papito. Eu nem sei. Está com certeza. Boa, veio uma AK-47 Neon Revolution de 40 dólares. Falar para você, ai, foi péssimo. Não, péssimo não foi, mas também não foi bom, não. Vamos abrir a próxima caixa que você quer. Qual a próxima caixa? Aquela Squidward lá do... Squidward do Lula Molusco. Fechou. Bora ali. Ai, papito. Uh, esse pack deu bom, mano. Veio uma M4 Neonor. 35 dólares. Profite, profite. E vamos lá. Manda mais uma call aí certeira, vai. Deve ser um pouquinho. Hum, só dá. Se quiser escolher com bônus points também, fica à vontade. Ah, não sabia se podia usar. Pode, pode. Vai na do... Era do Falenzão, vai. Falenzão? Então foi. Abre do Falenzão, então. É, o Falenzão deu pra gente uma Alp Neonor. Legal, legal. 62 dólares. Falenzão God. Falenzão God. Ó, ele conseguiu 138 dólares pra gente. A gente gastou quanto, mais ou menos? A média que foi 70. Esse pack a gente não ficou tanto no preju, não. Tipo, deve ter ficado uns 10, 15 dólares no prejuízo. Ó, Miller, vou fazer o seguinte. Vou te dar um presentão. Eu vou... É, vou te dar um presente. Eu espero que você goste. Vou adicionar você aí como amigo no Discord. Ó, o Miller já tem M4. Já tem AK. Já tem SG. Já tem Alp. Já tem Glob. Porque já tem... Você tem o básico, né? Tipo, o que todo mundo precisa. É isso que a galera precisa. Vamos ver o que a gente tem aqui que dá pra dar pro Miller de interessante, no mínimo. Ah, você não tem agente, né, mano? Você não tem nenhum agente. Vou mandar pra você um agente de CT e um de TR. Vou mandar um Sabre de TR e um McCoy de CT. Aí, ó. Safe. Safe do safe. Primeiro presente aí, ó. Já é um agente de CT e um agente de TR. Safe do safe. Safe do safe. Obrigadão. Tamo junto, cara. É. Aí. Primeiro já foi aqui, ó. Já tá no talento. Já mandei as skinsinhas de presente pra ele. Ele já até aceitou. Agora vamos escolher o próximo. Vamos escolher o próximo. Vamos ver quem que vai ser o sorteado aqui pra dar a calda ao Saulão. Onde o mal disparar eu vou. Uh... Daily. Luiz Gustavo. Vamos puxar o Luiz Gustavo pra cá. Sala Live. Fala, Luizão. Fala, Saulão. Ah, tudo na paz e você? Eu tô bom, velho. Tô bem demais. Melhor agora. Ah, nice. Luizão, vamos acabar com esse dinheiro aqui no CSGO.net? Vamos aí. Vamos. Ih, eu nem contei pra galera ainda como é que faz pra usar o cupom, né, mano? Esqueci de falar. Se você quiser ir, eu falo, ué. Como é que faz pra usar o cupom? Qual cupom que é? É o cupom Sala, né? Sala. Uhum. Gostei. É isso aí, dá 35% de bônus no CSGO.net. É só entrar... Não é o site da isso aí, galera. Nada, é isso. 35%. É só entrar pelo link que tá na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom Sala, S-A-U-L-L-O. 35% de bônus. E o melhor, você ainda participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de julho é de simplesmente um atalão de 3.200 reais. Pra participar é só utilizar o cupom Sala e quanto mais vezes você utilizar, maior é a sua chance de ganhar. Vamos que vamos que eu senti firmeza. Você manja o do CSGO.net? Você já conhece as caixinhas, pá? Ué, assim, conheço todos os vídeos, entendeu? Porque eu nunca abri não, tá ligado? Então vai, já manda a cal. Qual caixa que nós vamos abrir? Só dá ali, mano. Tu que manda. Qual caixa? É, qual caixa? Vamos ver que... Eu gosto da do Lula Molusco. Eu acho que ela tem muita coisa boa, tá ligado? A do Lula Molusco também gosto. Eu vou abrir 10 vezes a do Lula Molusco, mano. Ganha. Eu gosto da do Lula Molusco também, mano. Tirar esse barulho do set que é foda, o bagulho é altão, mano. Ó, veio uma imperatriz, mano. Nossa, essas guias. 247, a gente gastou 240. Foi safe, foi safe. Vamos, ó. Eu não queria interferir na não, mas você pode pedir até pra abrir caixa de faca, entendeu? Você pode pedir. É, eu fazia muita pressão. Não, mas você pode, entendeu? Você pode. Bora ver aqui. Bora abrir uma baratinha. Primeiro, depois... Demorou. Escolhe com bônus points, então. Vamos acabar com esses bônus points. Olha aí, mostra aí dos bônus points, só pra eu ver. Aqui, essas daqui são os bônus points, ó. É, o negócio é que o Falenzão tá numa zica aí nos últimos tempos, né? Tá, o Falenzão tá... Do device, do device. Ah, do device? Show. Quantas vezes a do device? Você que manda. Ah, umas duas, umas duas. Só duas, só, né? Humilde. O device não tá merecendo tanto. É. Vamos ver. Ai, papito. Ih, o device tá fraquinho. Deu nada de bom pra nós, não. Vamos lá. Qual, qual outro? Vamos, vamos. Pode escolher umas caixas mais caras aí, pra nós detonar aqui. Mais caras? Pode. Vamos embora uma de faca agora? Pode ser. Só uma. Qual? New knife ou knife normal? Não, normal, normal. Normal? Então dá ali. Ih, abri duas sem querer. Eita, papito. Foi duas. Ai, meu Deus do céu. Todo mundo vai. Ó, veio uma Butterfly e veio uma Falcon. Uma foi legal. A Butterfly é nice. A Butterfly eu gosto. Agora, a Falcon, mais ou menos, né? E vamos terminar de gastar esses bônus points. Você prefere a caixa do Cold ou a caixa do Falenzão? A Falenzão merece, não. Acho que o Cold, né? Do caixa do Cold. Então vamos cinco vezes a caixa do Cold. Dá ali. Ó, o Cold deu pra gente uma Hot Rod, uma Casey Harding e uma Glock Dragon Tattoo. Foi bom, mano. Não foi tão ruim assim, não. Ainda dá pra abrir, mas... É aquela que dá pra fazer o contrato, né? Essa Glock Dragon Tattoo dá pra fazer o contrato da AK Casey Harding. Bem nice. Ó, mais uma. Mais uma Hot Rod. Bem nice. Show. Ó, a gente tem no nosso inventário aqui, se a gente vender tudo, 1.159 dólares. A gente tem que ter aqui bastante, mano. A gente tá com bastante grana. Vamos escolher uma skin pra sortear pra galera do vídeo. Eu vou dar as opções pra você e você vai escolher a skin que a galera do vídeo vai ganhar. Eu vi, eu vi. Pode ser? Pode. Ó, as opções são... Eu vou colocar aqui entre 20 e 29 dólares. Eita, pode não dar, né? Vou dar as opções aqui, ó. Você pode escolher uma M4 Neonor, uma AK-47 Pontos em Desordem, uma M4-1S Masterpiece, uma AK-47 Imperatriz, uma UMP Blaze, uma Frontside Mist... E é, isso é isso. Qual que você escolhe? Eu acho que eu vou de Imperatriz, né? Ah, sabe a escolha, sabe a escolha. Eu acho que todo mundo gostaria de fazer essa escolha. Vou pegar também pra mim essa Butterfly Scorcher. E a Butterfly não tá dando pra pegar, mano. Eita, priva, eu tenho como pegar essas daqui que eles deram a opção. Não, mas deixa quieto, mas deixa quieto. E agora você que manda, mano. Vamos vender tudo? Vamos dar ali tudo no contrato? Ou vamos tentar aprimoramentos? Vende tudo e tenta aprimoramentos. E aí? Bora, e você quer tentar aprimoramento com essa Butterfly aí? Tentar aprimoramento com a Butterfly? Eita, priva, vai. Você que manda, qual skin que a gente vai? Não, tem como baioneta Doppler, Carambit Lory, Carambit Casey Hartnett. Nossa, escolha aí, você que manda, mano. Tem uma skin louca aqui. Essa é, essa baioneta Doppler aí, que eu mais gostei que eu vi. De 300 dólares aqui, essa daqui? Sim, sim. Vamos tentar, então? Vamos. Foi. Ai, papito. Ué, deu bom. Deu bom, caralho. Nice. God, God, God. Gostei. Gostei da cal. Gostei da cal. Então, é isso. Meu querido, vamos fazer o seguinte, vou chamar outra pessoa aqui, me manda o seu trade link, vou adicionar você aqui no DM do Discord, vou mandar aqui uma mensagem para você, manda trade link. Que eu vou te mandar um presentinho legal. Beleza, valeu, salve. Tamo junto, Luiz. Fazer parte do vídeo aí. Não, fica aqui, pô, você recebeu a skin, já tá indo embora, ó, tá querendo ir embora. Mano, conseguimos, opa, da hora. Aí sim. Pô, vamos ver como é que ela vai vir. Vamos dar uma olhada no inventário, ó, ele usa o nick Fear. Fear é God demais, né, mano? Não, Fear. Fear é top. Mano, você não tem nada de skin? Não tem nada. Tem nada de skin, vamos ver o que dá pra nós ajudar você aqui, mano. Vamos ver aqui. O que você acha de uma faca Gucci Hook Gama Doppler? Você tá louco, nossa, velho. Você acha que é boa? Nossa, lindo demais, velho. Tu curte mesmo? Mentira, velho. Vou mandar pra você de presente, então, mano. Mano, velho, que isso, cara, muito obrigado. Tu curte skin? Curto demais, velho. Então é isso, mano. Ó, e essa faquinha tem um bagulho de especial, né, depois dá uma olhada no float dela. Vou olhar. Já, já mandei, é só você aceitar ela. Eu vou aceitar aqui. Isso é louco, velho. Obrigado, velho. Tamo junto, caralho. É, nossa. Já aceita aí, essa faquinha tá bem nice mesmo. Eu gosto bastante dela, pelo menos. E, ó, chegou a minha Doppler. Ah, papi. Chegou a Doppler. Chegou. Veio nova de fábrica. Vamos dar uma olhada na minha dentro do jogo primeiro. Uh, veio bonito. Só que o float não veio muito bom, não. Float 0.05. É, tá bonito, mas não sei. 0.009 esse Gucci aqui. É, olha só, a faquinha que eu mandei pro amigo, veio com float 0.009. É um float bem raro mesmo pra uma Gucci. Então, mano, eu espero que você tenha gostado bastante, Luizão. Gostou? Muito, muito mesmo. Tamo junto, então, parceiro. E, ó, a AK Imperatriz da galera do vídeo de hoje já chegou também. É uma Imperatriz testada em campo, vale 211 reais. Pra galera ganhar essa AK Imperatriz, precisa comentar o quê, Gustavão? Luiz, fala pra nós. Luiz e Gustavo. É Luiz ou é Gustavo? Tem que escolher um. É Luiz e Gustavo. É, pode ser Gustavo mesmo. O quê que tem que comentar pra participar do sorteio da AK? O quê que tem que comentar? É. Isso eu não sei não. Qualquer palavra, primeira palavra que vem na sua cabeça. É, não sei. Qualquer coisa, pensa aí, pensa. Pum, pum, vai. Profit. Profit. Então, pra participar do sorteio da AK Imperatriz, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Profit e o seu trade link do lado. Ô Luiz, mas conta pra gente, você já teve faca antes aqui no CS? Não, nunca tive nada assim, ó. E você joga CS há bastante tempo? Ó, você tem 500 horas de CS, mano. Caramba, você jogou 89 horas nas últimas duas semanas? É porque... Quarentena, né? A faculdade deu uma pausa, né? Porque parei agora. É. Aí, nessas duas semanas, como eu gosto muito do jogo, aí eu comecei a jogar bastante, tá? Safe, agora tá com a faquinha nova. Safe do Safe. Então é isso, Luiz. Espero que você tenha gostado aí do presente do Saulão. E continua acompanhando aí os vídeos, fechou? Vou recomendar pra todo mundo aí, né? Recomendar. Mas, tamo junto. Tamo junto, men. É nóis. Grande abraço. Abraço. E aí, galera? Vamos chamar mais quem aqui? Vamos chamar mais quem aqui pro bagulho. Ó, uma faquinha já foi presenteada, hein? Uma faquinha já foi presenteada. Eu vou devolver essa baioneta pro site, rapaziada. Porque ela veio com um float meio foda de vender. Float 0.05, tá meio... Mas vamos tentar ganhar alguma coisa melhor ainda no site. Fazer o seguinte, eu vou vender tudo, transformar tudo em saldo. 900 dólares em saldo. Vai botar esse aqui também, vai ficar mais ou menos 1.200 dólares em saldo. Pra gente chamar alguém pra fazer loucura. Loucura. Porém, antes disso, deixa eu vender alguma coisa aqui na Steam. Porque a gente tem que abrir umas caixinhas dentro do jogo também, né, mano? A gente tem que abrir umas caixinhas dentro do jogo. Vocês gostaram da faquinha que eu dei pro Luiz, mano? Coitado do primeiro cara. Ganhou um personagem e o outro ganhou uma faca. Mano, é que o Luiz não tinha nada no inventário. Não tinha skin nenhuma, tá ligado? Aí eu fui e dei uma faquinha pro Luiz. E a mais barata que eu tinha era aquela, tá ligado? Faca. Faca mais barata que eu tinha era aquela. Agora tem essas mais baratas aqui, só que... Estão tudo com trade lock, ó. Tudo trade lock. Mas sei lá, mano. É isso. Espero que o Luiz tenha gostado. Fecha. Então vamos que vamos. Vamos continuar aqui. Vamos mudar ali. Vou vender alguma coisa, mano. Deixa eu ver o que dá pra eu vender pra abrir umas caixinhas. Vou vender essa Talon Scorched, mano. R$850,00. Dá pra vender por R$750,00. Vamos ver essa daqui. R$680,00. Dá pra vender por R$570,00. Não, não tá valendo. Essa Alpes Immob StatTrek. 526,00. Tá dando pra vender por R$472,00. Tá, vai. Vamos vender a Alpes Immob. Essa Alpes eu ganhei no último vídeo. Não é de sorteio, não é de nada. Então vamos. Então eu ainda vou selecionar mais dois inscritos pra participarem desse vídeo. Um vai me dar a call aqui de upgrades dentro do CSGO.net. E o outro vai dar a call lá dentro da Valve. Fechou? Se eu ganhar uma faca dessa, eu choro. Ai, ai. Daqui a pouco tá chegando o Japinha do Saulão, mano. Graças a Deus. R$417,00. Tá. Save. Deixa eu chamar mais um aqui então. Bora. Vamos ver. Tem muita gente aqui, mano. Exclamação de Discord se você quiser entrar. Vamos lá. Fechei o olho. Onde o mouse parar? Onde o mouse parar? Tchum, 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 tchum. Parou. Kiyoshi. Kiyoshi. Vamos ver para live. Alô. 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 Opa. Ah, e aí Kiyoshi. Como é que tá? Salve. Tudo na paz? Então, beleza aí. Graças a Deus. Kiyoshi, tu vai ter uma missão difícil agora, mano. Missão difícil. Tu vai ter... É... E tu vai brincar com coisa grande. Ó, o Erivanz deu sumi na gente. Tamo junto, Erivanz. Tu vai brincar com coisa grande, mano. Nós tem mais ou menos R$1.200 pra fazer upgrade aqui, mano. Vamos lá, né? Só que a gente vai... É, a gente vai ter que selecionar umas skinzinhas assim que tipo, pô, a gente quer essa. A gente vai ter que atacar ela até dar ponto, tá ligado? A gente vai atacando. É aquele negócio. Vamos atacando e uma hora dá bom. Então, vamos lá. Já dá uma olhada aí na live. Qual das skins tier 1 aqui que você vai querer atacar, mano? Tem a chance de dar muito... Tipo, as mais caras são mais difíceis de ganhar. As mais baratas são mais fáceis de ganhar. Vamos colocar aí... Você escolhe, mano. Você escolhe a faca que não é... Vai empata, tá ligado? Tem preferência não faca alguma coisa? Tu que manda, tu que manda. Qualquer coisa. Ah, vamos de faca, então. Ah. É... Ó, eu não queria falar nada, mas tem uma aqui assim que, né? É, eu até empata, tá ligado? Mas assim, não queria falar nada, tipo, indicar assim o que que eu quero. Jamais, jamais. Pode botar isso aí, bota esse aí. Essa eu vou ter Fly Marble Fade? Isso aí. Ai, meu Deus do céu. E aí? Quantos dólares a gente... Vai indicar? Quantos dólares a gente vai colocar pra ganhar ela? Sei que manda, mano. Tem como colocar até 644. Aí tem como diminuir, mas diminui a chance. Não, vamos deixar uma porcentagem boa, né? Uma chance de ganhar maior. Também acho. O que que você acha? Vamos aí, Tom. Quantos por cento? Tudo que der, hein? Tudo que der? Ai, meu Deus do céu. Galera do chat. Deixa o olho aí. Galera... Ó, sei que vai me dar notícia, então. Se deu bom ou se deu ruim. Bora, bora. Vai. 3, 2, 1. Cliquei. Ai, meu Deus do céu. Sei que vai me dar calma. Ai. E aí? Deu bom ou deu ruim? F... F... E... Nossa! Nossa, mano. Vamos... Pera aí. A gente ainda tem 500 doll. Dá pra gente ir atrás. Gastou toda a sorte com o profit anterior. Pois é. E pera aí. A gente ainda tem 586 doll, vai. Tenta escolher outra coisa aí pra não ganhar, mano. E tem que ganhar alguma coisa da hora. Vamos de... Dá pra escolher umas mais baratinhas, tá ligado? Porque é mais chance de ganhar, tá ligado? Melhor, melhor. Vamos lá, então. Ó, então. Tem um M9 Gamma Doppler aqui, que eu acho interessante até, né? Bota ela, então. Vamos ver. Dessa vez vai, certeza. Quanto por cento? 60 pra cima. 60, 60. 60 cravado? Não dá pra cravar no 60. Ou é 59.9 ou é 60.5. 60.5. 300 doll. Ai, meu Deus do céu. Vai ou não vai? Vai, vai. Vai dar bom. Foi, então. Ai, meu Deus do céu. Tô com medo. Ai, cara. Boa! É nice, caralho. É isso, mano. É isso. Vou pegar ela pra mim aqui. Já vou até. Solicitei, claro. Boa. E agora tem, peraí que ainda tem 200 doll pra nós tentar uma última loucura. Você que manda. O que que nós vai fazer com esses 279 doll? Quer tentar loucura? É, loucura, né? Vamos, então, aí, de... Vamos tentar uma outra coisa. Uma macazinha. Maca, qual a, cara? Qual tem aí? Ó, tem a Wild Lotus, tem a Fire Serpent. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu digitar cá. 47. Tem a Fire Serpent, Wild Lotus, Imperatriz. E o resto é mais barato do que a gente tem. Fire Serpent. Dá pra tentar essa de 600 doll. Essa de 600 doll, se nós colocar tudo que a gente tem, a gente fica com 42%. A chance é ok ainda. Se for na de 380, a gente fica com 66,9%. Ah, de 380, mais jogo, então. Mais jogo? Ela que nós vai? Essa. Então, foi. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, tá bom. Vamos esperar. Ó, chegou já a M9 aqui. A M9, ela veio, vamos ver como é que ela veio. Agora que ela veio, tem vindo bem nice. Ela veio nova de fábrica, vale 3.300 reais. Vamos dar uma olhada dentro do jogo. Ó, eu achei bonita. Dá uma olhada aí na live. Eu achei bem legal. Vale a pena aceitar ela. Float 0.01. Vou pegar ela pra mim, mano. Vou pegar ela pra mim. É isso. Tá bonito, tá bonito. Gostei, gostei, gostei. Então, vou fazer com você como eu fiz com os últimos dois participantes. Vou mandar, eu vou adicionar você aqui no Discord. Me manda o seu trade link aí nas mensagens. Só manda trade. Você tem que me aceitar no Discord. Me aceita no Discord. Só mandar. Deixa eu mandar a mensagem aqui. Manda trade link. E vamos ver aqui o que nós vai mandar de presente pro Kiyoshi, mano. Tomara que seja alguma coisa... Ó. Mano, deixa eu ver o que você tem no seu inventário. Tô pensando em te presentear com uma skin única, mano. Ó. Estaria humilde, hein. Deixa eu ver o que você tem aqui. Você tem uma K, mas é uma K marromentos. Tô pensando em te presentear com uma skin única, mano. Única? Única. Só você vai ter... Aí, aí, aí. Inclusive, olha só. Essa... Qual que é o diferencial dessa skin? Ela tá com float 0.0004. Ela tem um overpay absurdo. Mas você vai ter que me garantir que você não vai vender essa K. Vai ficar pra você essa skin única. Não, vai ter, hein. Causando aí até... Até... Dá bom. Aí, quando você precisar, você vende. Aí, quando você precisar vender, você vende. Então, eu vou te dar essa AK-47 Phantom Disruptor com float 0.0004. 4, 0... 4, 0... Não, 3, 0.0004. Dá-lhe. Dá-lhe. Acabaram de mandar donate, inclusive. Manifão. Ó, mandei pra você a casinha. É um item único que eu ia guardar pra mim. Porém, eu não vou usar essa AK nunca, tá ligado? Porque, tipo, eu tenho a AK mais legal. Então, tô passando pra um inscrito. Uma AK simplesmente sensacional. Eu gostei bastante. E, tipo, eu dropei essa AK. Eu ganhei ela numa caixa pra quem viu o vídeo. Então, eu acho que você vai gostar bastante dessa casinha. Certeza. Obrigado, Sol. Tamo junto. Um abraço, meu querido. Um abraço. Mano, agora a gente vai pra Valve. Quem eu chamar agora vai definir... Opa! Solão, meu sonho é ter uma skin. Me dá a mais porca possível. Que isso? Então, vamos lá, rapaziada. Vamos abrir essas caixas dentro da Valve agora. E vamos puxar alguém aqui do Discord, mano. Aí, papito. Vou fechar o olho e aonde parar, parou. E aí? É aqui. Knuckles. 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 Alô? Alô? Knuckles? Knuckles? Alô? Alô? Salve. Salve. E aí, meu querido? Tudo na paz? E aí? Tudo na paz. Deixa eu montar aqui. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Tô 100%. E aí? Como é que tá? Tranquilo. Mano, tu vai ter a call... Vai ter que dar a call certeira agora aí pra mim, mano. Então vai dar bom. Ó, qual que é a da fita? Tem R$420 aqui na Steam pra você falar como eu vou gastar. Você pode mandar eu comprar tudo isso em caixa do Crown Foyle. Pode me mandar abrir a caixa mais cara. Você pode me mandar abrir 10 caixas de Lu. Você que manda, mano. Eu acho que uma caixa de Crown Foyle é bom, hein? Eu te assisto sempre e nunca vi você abrir uma caixa de Crown Foyle, hein? Eu postei hoje o vídeo. Você ainda não deve ter visto. Eu ainda não deve ter visto. Hoje eu fiquei o dia inteiro fora. Ó, a cápsula de adesivo. Você quer que eu abra uma do Crown Foyle, então? Pode ser. Ó, cápsula de adesivo 2. Custa R$54. Umazinha. Você acha que vai vir um Crown Foyle? Eu acho. Hoje eu tô com sorte. Então vamos lá. Já vou abrir ela aqui, então. Aí, papito. Se Deus quiser, hein? Vale R$2.000 esse Crown Foyle. Então, ó. Vou dar um profite imenso. Não. Não veio, não. Tá, você ainda tem bastante grana. Você ainda tem... Vamos abrir caixa de luva, então. De luva? Quantas caixinhas de luva? Quer abrir tudo em caixa de luva? Quer avaliar? Sei que manda, sei que manda. Vamos tudo em luva, então. Tudo caixa de luva? Tudo caixa de luva. Então vamos. Vou comprar aqui 20 caixas de luva pra começar. Acho que dá pra abrir 20 caixas de luva. 20 caixas de luva vai dar 50 reais. Acho que dá, né, galera? Esse dinheiro aqui dá pra abrir com caixa de luva, né? Não, que vamo. Não, que vamo. Ai, meu Deus do céu. Você ainda vai ter mais uns 50 conto pra gastar depois. Foi. Então tá bom. Não deu bom primeiro, né? É, eu tô assistindo pela Twitch, mas tem um lagzinho, né? Tem, um delayzinho. Tem um delayzinho. No modo rápido ou no modo normal? Pode ser no rápido. No rápido? É, pra gente... Pra ser mais rápido, né? É, só uma... Ó, veio uma USP legalzinha. Ó, veio uma skin rosa. Uma cano curto. Cano curto, princesa das terras desvastadas. Factor new. Factor new, legal. Cyrex. Aqui tá no Cyrex ainda. Ah, sim. Ah, é, o cano curto. Bonita. Bonita, bonita. Vamo ver se você me dá sorte de ganhar uma luva, hein? Agora eu tô querendo abrir no modo normal, mano. Então, vá. Ai, meu Deus do céu. Você tem promo code em Betis? Sim, mano. Meu promo code... Saulo. Vês tem que me dar sorte amanhã no Instagram, hein? Amanhã é o sorteio da Butterfly, mano. Sorteio da Butterfly. Já falei pra galera. Amanhã é o sorteio da Butterfly. Já marquei geral lá, hein? Opa, mais uma skin rosa. Exclamação sorteio aí no chat pra participar do sorteio lá no Twitter, mano. Uma Butterfly de 2 mil reais pra vocês. É amanhã o sorteio. Amanhã. Vamos que hoje vai vir a luva, hein? Vamos ver. Tô querendo, Luvinho. Dali, dali. Quatro caixinhas, hein? Vamos lá. Vai dar sorte, as últimas. Não tá dando bom, não. Três. Vou abrir duas no modo rápido e a última no modo normal. Então tá bom. Ó, veio mais uma Sirex. E agora, por último, mas não menos importante, a luva, né? A luva. É pra dar mais emoção, a última. Ih, velho, é luva, não. Ó, mas ainda temos um dinheirinho ali, mano. Ainda temos 44 reais. Dá pra abrir mais umas duas caixas. Pode escolher que caixa a gente tem. Não, sei que manda. Você tem alguma caixa aí com você já no inventário? Não, eu abro tudo que entra. Será uma Gama 2? Gama 2? Tu que manda, mano. Deixa eu ver. Ó, de luvas. Vamos na Gama 2? Vamos, 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 vamos. Dá pra abrir 3 Gama 2. Então dá. Então dá. Opa. Foi. Se vier uma, cara, um Beat Emerald aqui, você ganha. Eu te dou uma faca de 5 mil reais. Nossa, aí... Não, mas tem que vir uma cara no Beat Emerald. Aí já é o presente de Natal adiantado. Porra! E por último... E por último... Ai, papito. Iiii... Deu ruim. É, não tivemos muita sorte aqui não, hein? Não tivemos não. Mas mesmo assim, meu querido, eu vou te mandar um presentinho aí. Me adiciona aí, ó. Vou te adicionar aqui. Adicionei você aqui no Discord. Manda pra mim o seu trade link aí no privado. Eu tenho uma K, eu tenho uma Hot Hold. Hot Hold? Chama? Eu tenho sim. Você pergunta aí. Ih, escamado. Mentira, tem aqui. Tem uma Hot Hold. É, Hot Hold. Não tenho faca, olha. Tô tentando. Coloco dinheiro lá no site, mas não tô com muita sorte, não. No CS GoNet, hein? Ah, é faca. Já deu minha cota de faca por hoje. Faca tá foda. Uma M4? O que que você tem? Eu deixo você escolher, vai. Presente, presente. A gente não escolhe. Essa daqui é de sorteio, mano. Essa daqui é de sorteio. Essa daqui foi presente do quê? Essa daqui eu uso. Essa daqui não tem nem como eu dar, que tem muito adesivo caro. Ó, vou fazer o seguinte. Vou te dar um broche hidra de 40 conto, mano. Apresentando o salão aí pra você. Até porque você não me deu sorte nenhuma dentro da valve, né? Poxa. Mas na valve é mais difícil, né? Se fosse no site, quem sabe? Quem sabe? Verdade, verdade. Você teve essa desvantagem. Eu tive essa desvantagem, tá vendo? Tem razão. Então é isso. Mandei o presente pra você. Já obrigado por participar dessa brincadeira. Até lá. E junto, velho. Valeu. E se liga na M9 aqui dentro do jogo. Mano, eu pirei bastante nessa faquinha. Deixei nos comentários o que vocês acharam. Combinou bastante com essa luvinha do Saulinho. Então, galera, terminamos o vídeo de hoje assim. Consegui dar alguns presentes aqui pra rapaziada. Obviamente não consegui dar faca pra todo mundo. Até porque uma faca é bem caro. Mas eu consegui presentear um dos inscritos que eu vi que tinha menos skins. Consegui dar pra ele uma faca. E pro outro inscrito eu consegui dar uma AK-47. Com um float muito raro. Que eu dropei uma caixa tipo uma skin até um tanto quanto especial pra mim. Então, manos, última coisinha aqui rapidinho pra finalizar o vídeo. Eu gostaria de agradecer vocês. Tipo, vocês falam. Ai, Saulão, você é muito humilde de ter dado a faca pro menino. Não, mano. Isso aqui é apenas uma retribuição de tudo que vocês fazem por mim. Então, eu sou muito grato a tudo isso. E eu tenho vontade de fazer mais vídeos desse estilo. Chamando a galera e tudo mais. Então, é isso. Muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Por assistirem os vídeos. Por participarem dos sorteios. Por motivarem o Saulão a cada dia. Se você tá assistindo esse vídeo até aqui. Não deixa de participar do sorteio exclusivo do vídeo de hoje. Que é o Macá 47 Imperatriz. Pra você participar é só você deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag Profit. E o seu trade link do lado. Então, rapaziada. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mens. Peace. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Inscreva-se. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Obrigado.